Música Oi gente, e aí pessoal? Vamos lá com mais gente, hein? Finalmente começou o Festival Internacional de Filmes Curtíssimos Essa mostra que foi criada na França acontece simultaneamente em 18 países E a edição nacional é só aqui em Brasília Olha que óbvio O Festival tem um total de 7 horas de exibição de filmes Filmes esses que não podem ultrapassar 3 minutos cada um Sempre lá no Museu da República Não, no Museu Nacional, quem não é? O Festival começa dia 6, sexta-feira, vai sábado e domingo, dia 7, 8 Sempre lá no Museu Nacional na Praça da República E além da mostra competitiva que acontece todos os dias, as notórias da noite Também vão rolar lá uns dos workshops, que estão a ser artes plásticas, encontros, né? De discursão e performance E a programação tá toda lá no site deles, no site da República E a entrada é franca E nesse sábado e domingo, dia 7, 8, vai acontecer o show do Tom Zé, pelo projeto MTB de Petrobras Que vai apresentar o CD e DVD, pelo livro da ciência E as apresentações vão ser na sábado do Valor do Teatro Nacional E no sábado, dia 7, vai ser às 21h e no domingo, dia 8, às 20h Os ingressos estão R$ 20,00 inteiro e R$ 10,50, bem baratinho Então, gente, a Tulipa Ruiz tá voltando pela terceira vez pra Brasília E nesse final de semana, ela retorna ao projeto Encantadoras As apresentações vão acontecer no Teatro Oi Brasília Nos dias 6 e 7, que é sexta e sábado, sempre às 21h O ingresso lá é R$ 25,00 no Valor do Rio Bom, nossa última dica é o novo projeto do CCDB, o Live Pay-A Vai começar nesse fim de semana Vão ser oito shows durante oito fins de semana E sempre vão ser dois cantores no palco Então, eles se apresentam de maneira que Enquanto um faz o DJ, o outro canta E aí vão ser entrevistados Quem abre nesse fim de semana é a Nina Becker e o Moreno Valor As apresentações são sempre sexta e sábado, às 22h do dia E cada vez que faz Então, aproveitem A gente só queria lembrar aqui pra vocês do Sesc Fest Clown O que tá acontecendo lá na Funarte Vai até o dia 8 É só ler o que tá escrito no vlog, que eles vão saber direito É, olha lá o post que ele vem Bom, então é isso Aproveitem o fim de semana Aproveitem mesmo Tchau Que era bom o vídeo Aproveitem mesmo Quer refazer? Não, deixa eu te ver Aplausos